Música Estamos aqui nos estúdios do Bande Cidade Rondônia com o Mr. Rondônia, Nil Charlet, que é um nome francês que a mãe dele criou. Nil Charlet Silva, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão ligados na programação. É uma satisfação imensa, é um prazer estar aqui. Depois dessa repercussão aí, para muitos bom, para outros não. Mas sou eu, Nil Charlet, e vamos aí falar um pouco mais sobre esse título, né? Que nos foi dado com grande responsabilidade. Eu estava comentando com a produção antes, Nil Charlet, sobre a questão da aclamação. Como foi feito esse título, como foi transferido esse título, que a gente tem que falar também que esses concursos de beleza, eles têm um custo muito alto, né? Para a preparação da pessoa que participa, também da produção, da estrutura. Então, nesse título que você recebeu, não teve a festa, o concurso, mais você passou por um filtro daqueles para poder receber, então, o título de Mr. Rondônia, não é? Exatamente. Eu sempre postando a minha vida diária ali, porque nos últimos seis anos eu resolvi dar uma mudada radical na minha modalidade de vida. Vamos dizer, havia uma expectativa de que eu mudaria, havia, mas não assim como hoje eu mudei, porque quem me conhece, me acompanha de alguns anos atrás, sabe que aquele Nil Charlet era um rapaz já de 26 anos atrás, né? 26 anos, pesava 57 quilos, bem magrinho. E aí, passei a mudar minha rotina, hábitos alimentares, forma de se portar, e a gente foi desenvolvendo. E passei a motivar pessoas também. Que bacana. Pessoas que passaram a ver a nossa mudança, poxa, eu quero fazer igual, eu quero também mudar. Como que você fez? Uma vida saudável também, aliada à questão da beleza, do entretenimento. Exatamente. E aí, numa dessas ocasiões, postando ali a nossa rotina, né? Longe de mim, nunca fui blogueiro, essas coisas, né? Mas, o coordenador do estado, ele mandou um direct pra mim. E disse, olha, estava analisando aqui, você tem perfil pra ser candidato a Mr. Rondônia. Aí eu falei, oxe. Tem imagens aí, olha só que legal. Mas como? Eu não tenho mais nem idade, estou com 32 anos, porque o processo começou quando eu estava com 32 anos ainda. Ah, sim. Você está com 33 já. Isso. Começou no mês de junho, faço aniversário em julho. Então, essa conversa inicial, na verdade, começou em junho, do ano passado. Aí ele disse, não, mas olha, a sua idade é o limite máximo pra participar. Pro nacional, você tem que ter até 34 anos. E vamos lá, vamos se inscrever. Tem algumas pessoas já escritas aqui. Sem compromisso nenhum. E longe de mim, nunca fui o mais bonito do estado. Há muitos outros elegantérrimos. Porém, o coordenador viu algo e chamou a atenção. A minha beleza em particular, que representa exatamente o estado de Rondônia na sua particularidade. Sim, das descendências também do norte, as características físicas, os costumes. Então, tudo isso é levado em conta. Porque quando a gente fala da questão desses concursos de beleza, a gente tem que levar em conta vários pontos, vários requisitos da nossa região, dos costumes, da linguagem, da expressão. Então, é tudo isso. Eu estudei um pouco a sua. Exatamente. Eu sou filho de nordestina, maranhense, mulher guerrida. Sou muito grato pela vida dela, minha mãe. E assim, eu tenho um princípio muito grande, que pra minha família é a base de tudo. Eu largo tudo pela minha família. E inclusive, no dia da minha aclamação, a minha mãe, alguns meses atrás, sofreu um acidente, fraturou a perna. Mas, de lá pra cá, ela tá se recuperando e passou mal justamente no dia da minha aclamação, logo após, quando eu terminei. Mas ela tá bem. Eu tinha que falar, agradecer as pessoas que ajudaram e tal, mas deixei isso de mão, fui fazer no outro dia, porque eu fui acompanhar a minha mãe. Então, graças a Deus está bem, agora está me acompanhando. Inclusive, se ela estiver assistindo, quero mandar um beijo, um abraço. Qual é o nome dela? Maria Vilma. Um beijo pra senhora, dona Maria Vilma. Então, o coordenador viu essa representatividade e nos chamou. Mas não era nada certeiro. Havia outros candidatos. Passei a fazer parte do grupo, no WhatsApp, dos candidatos à Mister Rondônia. E aí, eu passei a olhar, ver. Ih, meu irmão, tem uma chance com esses cabra, não. Tem uma chance com eles, não. Mas aí, foi prolongando o processo, foi indo, foi indo. No meio do percurso, alguns desistiram. Porque eu quero ressaltar aqui um assunto bem bacana. Sim. A nossa sociedade ainda, ela é um pouco preconceituosa. Em vários aspectos, né? Em vários aspectos. E um homem, quando ele se propõe a cuidar de si, na visão de onde ele já passou para o outro lado. Né? Então, outros não têm a capacidade de absorver essas azarações que podem vir surgir. E acabam desistindo. Não tem aquele psicológico ainda, trabalhado. Por causa do amigo, do vizinho, do amigo de infância. É, isso está incutido na pessoa, na criação. Então, a gente hoje, a gente tem que ter essa consciência também de que o preconceito, ele tem que deixar de existir no máximo, né? Na criação. Eu tenho filhos adolescentes. Então, eu sempre falo. Gente, é todo mundo igual. Não existe quem sou eu, quem é você, quem é fulano. É todo mundo igual. E a gente não tem que dizer, até nem gosto de falar, qualquer pessoa. Porque quando você fala meio que qualquer pessoa, você está indo para o pejorativo. Então, todas as pessoas, né? Exato. Elas são iguais. Então, aí continuando, para resumir bem rápido, porque é uma história longa. Mas, foi para a reta final. Eu acredito que deve ter ficado uns três candidatos. Três candidatos ficaram ali. E aí foi onde começou aquela pente fino. Mandar uma foto do seu corpo, mandar um vídeo da sua vida. Tem mais fotos dele aí, gente? Vamos mostrar. Mandar aquele vídeo com as intenções do que você poderia fazer, caso viesse e recebesse a grande responsabilidade de representar o Estado. Então, eu fiz, mandei. Aí, a coordenação estadual avaliou e disse, olha, nós já temos um candidato na nossa escolha. Porém, não depende de nós. Isso falou para nós no grupo. E vamos agora mandar todo esse material para a nacional, a coordenação nacional. E aí, mandou em início de novembro e perdurou e até o final. Eu imaginei, não ganho. Não ganhei, não entraram em contato comigo. Estou fora. Troquei até algumas palavras com alguns dos que estavam participando. E até nesse período aí, houve um encontro com o atual míster, que foi do ano passado, Narael. Acabei conhecendo ele nesse período. Fizemos uma parceria boa. O Mr. Brasil. Que se tornou o Mr. Brasil. Sim. Que o ano passado ele era o Mr. Rondônia. E alavancou o nosso segmento em rede nacional. O nosso Estado. O nosso Estado. E essa grande responsabilidade agora está sobre mim, né? Mas, para finalizar esse raciocínio, eu conheci ele, a gente trocou ideia, conversei bastante. E até cheguei a falar para ele, será, Narael, se eles vão olhar para esse aspecto que sou eu, na minha forma, do jeito que eu vivo hoje, analisando todo o contexto. Inclusive, você já viu, por acaso, no meio desses Mr. que você conheceu, algum Mr. que já é pai? Aí ele, oxe, New Charlie, tem pelo menos uns 10 que são pais de dois ou três filhos. Eu falei, opa, então, tem uma esperancinha. Porque, geralmente, a gente tem essa concepção. Sim. O cara que vai representar a beleza, ele tem que ser um estereotipo americanizado, ele tem que ser um camarada impecável no seu aspecto de beleza, não pode ter filho, porque essa cultura enraizou, né? E até eu, até então, tinha isso, né? Inclusive, a minha filha está assistindo agora, uma mocinha, uma princesa, Julia Nicole. Ela falou, pai, qual é o canal? Eu quero assistir. Depois dá para compartilhar o link, a gente vai passar para você. Então, o Narael falou e deu essas palavras, né? E fica aí na minha. Quando foi agora, na reta final de novembro, início de dezembro, eu recebo uma ligação do Acre. Eu falei, oxe, porque o nosso coordenador, que é o Sidney Lins, ele pegou a organização do concurso aqui masculino, porque ele é do Acre. Ele tem uma agência lá, que é a agência da qual nós estamos fazendo parte, porque tinha uma outra pessoa e acabou não ficando mais com ela. E ele me ligou. Olha, a Nacional mandou o resultado e nós temos já o nosso candidato. Aí eu falei, vocês estão me ligando para dizer quem foi a pessoa? É, exatamente, e a pessoa escolhida foi você. Aí eu falei, não acredito, você está brincando comigo. Ele, não, é você mesmo. A gente sabe que tem que melhorar muito ainda, você não está 100%, mas vamos trabalhar nisso. Porque a gente viu um grande potencial em você, nós vimos uma beleza peculiar, regional em você, e você tem um potencial com todos os outros requisitos que atendem, atendem a coordenação nacional. E aí, falando um pouquinho de mim, aqui para você que está nos assistindo, eu gosto até de usar aquela palavra que o pessoal fala, esse aí caiu de paraquedas. Eu já pulei de paraquedas, já saltei. E eu vou te dizer uma coisa, até para saltar de paraquedas, tem um preparo, tem que botar a mochila nas costas, tem que fazer um treinamento, subir 11 mil pés de altura para o cara pular de paraquedas. Mas eu acho muito interessante, a gente, todos nós aqui da TV Meridional, desejamos muita, muita sorte para você. A gente sabe que você está se preparando, vimos as suas redes sociais também, que é bem bacana, a gente está representado, muito bem representado e segui as redes sociais. E eu queria só que você falasse as suas redes sociais e a data do Mister Brasil, para a gente finalizar, porque tem muito conteúdo. Resumindo, minha rede social, arroba NewCharlie, NW, sem o S no final. E estamos nos preparando, eu vou dar o meu melhor. Quero agradecer a alguns parceiros bem rápidos, inclusive a Alquimia, que vai me ajudar, dar uma transformação, um upzão bem legal, estão nos ouvindo. A Academia Adrenaline, que abriu as portas para a gente continuar esse processo de preparação para o Nacional. Os profissionais, doutor Everton, doutor Edmundo, a Tex Norte também abraçou essa causa. A Barbearia Senhor Freitas, juntamente com o Mike. Então, esse pessoal todo aí estão me ajudando nessa preparação, que vai acontecer em abril deste ano, lá no Rio Grande do Sul, entre os dias 5 e 9 de abril. Então, é um nível muito alto, a gente tem que se preparar muito. Como eu já falei antes, eu não estou 100% preparado, mas eu estou na preparação. Esse que você está vendo aqui, vai dar mais uma modificada no seu aspecto, com certeza. Vai aumentar mais ainda a questão muscular. Mas, tudo isso, porque eu me propus, depois de receber essa responsabilidade de representar o Estado de Rondônia, para dar o meu melhor no certame nacional. E agradeço demais todos os feedbacks que foram dados pelo coordenador Sidney Lins e a coordenação nacional que abraçou, que decidiu nos escolher. Se eles nos escolheram, é porque sabem desse potencial que o Estado de Rondônia tem, humanamente falando. E quem sabe você pode ser o próximo a receber a faixa. Posso colocar a faixa aqui para finalizar? Pode, pode. A gente finaliza aqui com essa faixa. Ficamos muito felizes. A gente sabe que você traz uma representatividade aqui no nosso Estado de Rondônia. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Muito boa sorte para você. E tomara que dê tudo certo, mas acho que já valeu. Muito obrigada. Obrigada. Uma ótima tarde para você. Eu agradeço. Boa tarde para você, boa tarde para todos, para você que nos acompanhou aqui. e continue nos acompanhando nas redes sociais, nosso trabalho, a nossa preparação, o nosso progresso na representatividade do nosso Estado de Rondônia. Um abraço e até mais. O assunto é... Um abraço e até mais.